O Atlético chegando aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, hoje com Fabrício Calazans, bom dia, e aí, tá ligado? Tá ligado, deixa comigo, bom dia pra você, Emerson Romano, Marça do Galo, quem se liga no Rádio Esportes, uma terça-feira de trabalho pesado na cidade do Galo, o Cláudio Rezende disse já, né, no início da semana, da antecipação do horário de trabalho na cidade do Galo, 9h15, um calor muito forte, ontem os titulares foram preservados, né, trabalho mais ali de academia, após aquela vitória pra cima do Cuiabá no último sábado, e a partir de hoje, aí de fato, com titulares em campo, o técnico Luiz Felipe Scolari vai organizando a casa, organizando o time para este compromisso contra o Internacional no próximo sábado, o jogo que será no Beira Rio, em Porto Alegre, mais uma rodada, aliás, que o Atlético entra em campo no sábado, às 9h da noite, a terceira seguida, né, engraçado, isso já é histórico, a turma gosta de colocar o Atlético neste horário de sábado, às 9h da noite, tem muito a ver também, né, com a venda dos pacotes aí de televisão, torcida do Galo muito forte, então, a turma sabe que pode colocar em qualquer horário que vai dar audiência, é aquele saco de maldade, né, um sábado, às 9h da noite, mas, de todo modo, é um jogo quase que exclusivo. Mas, Romano, o que é o futebol, né, estava dando uma olhada aqui, no turno do Campeonato Brasileiro, o Atlético recebeu o Internacional aqui em Belo Horizonte, e aí, naquela oportunidade, o assunto era reencontro de Eduardo Cudê com o Internacional, e era o Cudê o treinador do Atlético. Naquela ocasião, 2x0 para o Galo, Vargas e Paulinho marcaram, e aí o Atlético chegava a duas vitórias seguidas naquele momento, e dormia no G4. E agora, é o reencontro do Cudê com o Atlético, né, o Atlético agora comandado pelo Filipão, toda aquela celeuma que teve na saída do Eduardo Cudê. E um momento melhor do Atlético do que foi naquele primeiro turno, a vitória por 2x0. Ali foi a segunda vitória seguida. Desta feita, o Atlético vai tentar a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. E ontem, você, Romano, o Cláudio Rezende e os comentaristas analisavam aí um recorte dos sete últimos jogos do Filipão. Impressionante, né, de cinco vitórias, um empate, uma derrota, um aproveitamento altíssimo. E não pode deixar a peteca cair, porque o Atlético, mirando G6, mas em primeiro lugar, o G4 do Campeonato Brasileiro, nono colocado com 37 pontos. Então, o Atlético está, neste momento, a quatro pontos do Bragantino, que é o quarto colocado. E aí, uma terceira vitória seguida, muda o Astral. E o detalhe, voltar a vencer fora de casa. Estava dando uma olhada aqui, a última vitória do Atlético fora de casa foi aquele 2x0 para cima do São Paulo, no Morumbi, no dia 6 de agosto. E aquele jogo foi um divisor de águas para o técnico Luiz Felipe Scolari. Todo mundo vai se lembrar que o Atlético, naquela ocasião, não vencia dez partidas. Eram cinco empates e cinco derrotas. Então, a partir dali, o Atlético deu uma engrenada. Mas, depois desta vitória fora de casa, teve um compromisso difícil contra o Palmeiras, 0x0. Teve aquela derrota sentida para o Vasco, com o Maracanã lotado, 1x0. E teve aquele empate contra o Atlético Paranaense por 1x1. Portanto, depois de vencer o São Paulo fora, o Atlético vem de dois empates e uma derrota. E agora tem a chance, no sábado, contra o Colorado, lá em Porto Alegre, de emplacar esta terceira vitória seguida. Colaria no G4, Romano. E aí, sem dúvida nenhuma, voltar a vencer fora de casa, coloca o Astral da turma bem elevado. Até, falando nisso, Romano, para rolar a bola para você, olha só que interessante. O Atlético é melhor visitante do que mandante. Claro que a média do mandante é muito mais alta. Como mandante, o Atlético tem 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Como visitante, é o sétimo melhor. Então, sobe duas posições. Mas o detalhe é que são 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então, venceram o Internacional para tirar o empate aqui de vitórias, empates e derrotas fora de casa, Romano. Pois é. E uma situação interessante, o meu caro Edu Panze, bom dia, é que o Atlético pode pegar o Internacional, pode não, na verdade, vai pegar o Internacional no meio de uma disputa de semifinal de Libertadores, né? Até que ponto isso pode, não sei se facilitar ou ajudar o Atlético nesse confronto com o Internacional? Bom dia, Romano. Um abraço. É muito melhor para o Galo, né? Pegar o Inter entre esses dois confrontos contra o Fluminense. A gente sabe como que fica o foco dos atletas em relação à disputa de Copa Libertadores. É o all-in, né? Que a gente chama do Internacional na temporada. Está muito mal no Campeonato Brasileiro. Faz uma campanha muito ruim e na Libertadores é semifinalista. É a chance do Inter conquistar um grande título, já ter uma próxima temporada com Copa Libertadores. Então, está jogando tudo e apostando tudo nesses dois jogos contra o Fluminense. Vai depender muito também desse primeiro jogo contra o Flu, o que vai acontecer, como que o Inter chega para a segunda partida. Fato é que fazer com que os atletas e o próprio Eduardo Cudê, comissão técnica do Internacional, foquem entre esses dois jogos no jogo contra o Galo, no Campeonato Brasileiro, é tarefa das mais difíceis. Então, o Atlético tem que tirar proveito disso, sim. Provavelmente vai pegar o Inter reserva e mesmo os reservas estarão com a cabeça em outra competição. Tem que tirar proveito. Depois tem o Coritiba, ou seja, são duas equipes que estão atrás do Galo na tabela. Depois desses dois jogos, restarão 12 na competição. E metade desses 12, o Atlético enfrenta adversários que estão à frente dele na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, é fundamental vencer Inter e Coritiba para chegar com uma pontuação muito próxima de um G6 ou até já dentro do G6, para encarar esses jogos mais complicados contra essas seis equipes que hoje estão à frente do Galo. Ô, Romano, e o ingrediente aí no que o Edu Panze, fazendo um recorte do que foi a final da Copa do Brasil, né? O Dorival poupou todos os titulares do São Paulo contra o Fortaleza. O Sampaoli colocou seis titulares contra o Goiás. Empatou, pressão absurda. E a gente viu a queda de rendimento no segundo tempo do Flamengo lá no Morumbi. Então, o que o Edu falou aí faz todo o sentido, né? Um jogo importante na quarta-feira, o Atlético com semana cheia. Não só o mental, como a parte física também pode pesar. Ô, Alexandre, você acredita que a partida de amanhã, ela pode influenciar no jogo do Atlético no sábado? Principalmente se o Internacional sofreu uma derrota para o Fluminense do Maracanã? Bom dia. Bom dia, Romano. Olha, eu acho que vai influenciar de qualquer maneira, independentemente do resultado. A não ser que aconteça uma goleada estrondosa para um dos dois lados, né? O que eu não acredito que vá acontecer. Então, esse jogo de sábado entre o Atlético e o Internacional começa amanhã com o Fluminense e o Colorado jogando a ida da semifinal da Libertadores no Maracanã. Olha, só tem um ponto em relação a isso, né? Do Internacional provavelmente usar uma escalação reserva, porque o Kudê, ele não é um treinador que trabalha um time, ele é um treinador que trabalha um grupo, né? O Kudê, ele passou aqui pelo Atlético, iniciou a temporada aqui e a gente percebeu isso, né? Em determinado momento, a gente até falou demais que o Kudê, ah, roda demais o elenco, roda demais o time. Depois deu para perceber, eu acho até que era uma estratégia física, não só de manter todo mundo em atividade, com uma intensidade que ele exigia, principalmente dos homens de frente. Então, eu acho que é um ponto, né, que o Atlético com certeza vai estar atento justamente esse, né? De saber que o Kudê não é um cara... Claro, os titulares do Internacional, a gente está falando de jogadores aí do nível de um Valencia, a gente está falando de Alan Patrick, é diferente. Mas, de toda forma, é um grupo qualificado o que o Internacional tem e, a seu favor, o fato de que o Kudê é um treinador que trabalha o grupo, né? A gente percebe agora, né, depois dessa mudança, o Filipão tem um time, né? O Kudê, ele tinha um grupo. Então, as mudanças aconteciam muito de jogo para jogo, o Internacional isso segue acontecendo. Esse é um ponto que o Atlético precisa estar atento e... O Calazans trouxe um detalhe interessante hoje, né? O Atlético é melhor visitante do que é mandante. Os números abaixam, né, Simões? Porque o mandante tem aquele aproveitamento melhor de praticamente ganhar quase todas em casa, né? Mas, como visitante, o Atlético é o sétimo melhor. Ele está melhor posicionado. Ele está melhor posicionado. Não é que ele conquistou mais pontos. Ele conquistou mais pontos como mandante. Pois é. A campanha dele como mandante é superior. Mas aí, fazendo uma soma de duas decisões para o Internacional, tendo esse jogo com o Atlético no meio. E o fato do Atlético ter somado mais pontos fora de casa do que em casa... Não, não. Ele somou mais pontos em casa. É... Ter um aproveitamento melhor fora de casa do que em casa. Isso comparando com os outros também. É, comparando com os outros. Não, não. O aproveitamento em casa é melhor. 58 e fora 44. Tá bom. Sétimo melhor visitante. Pronto. É isso. Ele sendo o sétimo melhor visitante. É... E o fato do Internacional ter esse jogo do Atlético no meio de duas decisões. Isso não pode ser favorável ao Atlético, não? Ah, ô Romano, eu acho que vai depender muito do espírito do Atlético. De como o Atlético vai encarar o jogo, né? Se o Atlético encarar a partida com o que ela representa, né? E o Edu destacou bem aí. A reta final do Atlético tende a ser muito complicada. E o fato de o Flamengo ter perdido a final da Copa do Brasil deve diminuir o campeonato brasileiro, o número de vagas na Copa Libertadores, né? Porque o São Paulo agora vai, como diz o Renato Gaúcho, brincar no Brasileirão, né? O objetivo agora é só não cair, porque na Libertadores ele já está e não briga pelo título. Então, é uma coisa que o Atlético vai precisar encarar como decisão com toda seriedade. Eu acho que será assim, né? Até porque o momento é bom. O momento do Atlético é muito bom. É o melhor momento sob o comando do Filipão, não só de resultados, como também de desempenho. Sofreu contra o Cuiabá? É o pacote. É o pacote do Filipão. O time jogou da maneira que o Filipão arma. E eu acho que pode ser favorável ao Atlético também um outro ponto, tá? O Internacional está lá embaixo. A zona de rebaixamento está se aproximando do Internacional. Ainda mais depois dessa vitória. A gente fala muito da questão do Cruzeiro. O Internacional está atrás do Cruzeiro na classificação. É a mesma pontuação, mas com a campanha pior. Péssimo campeonato do Cruzeiro. Sim, então tem esse ponto também. O Internacional está pressionado. Ele está pressionado porque a zona de rebaixamento está chegando próximo dele. Quando fala do Atlético um dos melhores visitantes, o Atlético tem 16 pontos como visitante. A mesma pontuação de Cuiabá e Cruzeiro, que hoje estão à frente do Atlético nessa tabela de classificação de visitantes. Mesma pontuação. Nessa rodada, Cruzeiro joga em casa, Cuiabá joga em casa, Bragantino joga em casa, Botafogo e Flamengo jogam em casa. Se o Atlético vence o Inter, se o Palmeiras não vence o Bragantino, porque o Palmeiras é o único que joga fora de casa, assim como o Atlético. No meio também de duas decisões. No meio de duas decisões. Se o Atlético vence, ele pode se tornar o segundo melhor visitante do campeonato brasileiro. Então ele pode melhorar ainda mais nessa tabela de classificação como visitante o seu aproveitamento. Porque a diferença é mínima. O Atlético tem 16 pontos como visitante, o Botafogo, que é o segundo melhor, tem 18. O Atlético pode passar essa turma toda com uma vitória diante do Inter. É, e outra coisa, viu, parafraseando assim, resumidamente, que disse o Alexandre Simões. O jogador do Atlético tem que entrar com a tática Fabrício Calasanzas. E aí, tá ligado? Sempre ligado, né? E dentro dessa filosofia do Filipão aí de, se eu não tomo gol e faço um, eu saio com a vitória, pode explorar e muito aí o desespero do Internacional. Eu fiz essa conta aqui, rápida aqui, Romano, dessa última vitória que foi de fato contra o São Paulo. Eu coloquei um outro jogo fora aqui, equivocadamente, teve o Palmeiras 0x0, mas isso aqui foi oitava de final da Libertadores, né? Então, depois do São Paulo, são dois jogos fora de casa, é derrota para o Vasco, empate para o Atlético Paranaense. Então fica aí essa pequena correção, mas de todo modo, é o Atlético pela terceira vitória seguida. Ô, Romano, agora você quer uma coisa quente do Atlético que tá chamando muita atenção? É a dupla, né? Huck e Paulinho. Eu posso te dizer que é a dupla com mais participações em gol no Brasileiro, a dupla mais letal desse campeonato brasileiro. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma